Vejamos uma demonstração. Nela, usaremos uma placa de aço que pesa 1,5 kg conectada à terra. É uma bolsa de plástico de uso comum. Ao ionizar esta bolsa com 30.000 volts negativos, provocaremos na placa de aço uma chamada automática de terra de cargas positivas iguais e opostas. Conectamos a fonte, aumentamos o controle de voltagem até 30.000 volts, pego a barra, aplico ions negativos sobre a bolsa. A bolsa está tão intimamente aderida por estática na placa de 1,5 kg de peso que me permite levantá-la apenas segurando os cantos da bolsa. E aí